Quando seu irmão me viu, eu falando no teu peitinho, e tu qual é o momento que eu vi? Ai, que tempo de uma série de palmas, na literatura, no que escreveu meu! Isso é o filme do início. E tu qual é o momento, e tu qual é o momento, Tem que se montar por todo mundo que veio para l closes, Tem anos de t Lessons em paz, Pleaseema o делает o mundo que eu vi, Escociente, Escociente.. Escociente, Escociente.. Escociente.. Chiquitinha! Chiquitinha! Ja, ja, hã! Ju-pi-chi, ju-pi-chi-chi Hã-ã-ã-ã-ã-ã-mé-gã-me, lá nao que foi... Yeah, juh-pi! Ju-gi-chi, ju-pi-chi Hã-ã-ã-ã-ã-ã-ã! Ju-pi-chi, ju-pi-chi Hã-ã-ã-ã-ã-ã-mé-gão-me, lá nao que foi... Cidadeacula делando do Lux. Cidadeacula. 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 Pra lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL